Nothing more for you Doze anos de sucesso do programa Variedade com meu amigo João Oliveira Beijão, sucesso cada vez mais, sempre em primeiro lugar E eu continuo aqui no Vila Mix, terceira edição E hoje com a participação e a presença do meu amigo, meu parceiro de longas datas Cristiano Anu, mostra lá o Rafael ali, mostra ele aí Meu cameraman também é, ele ganhou a casa dos artistas no ano de 2010, 2011, 2015 E ele não gosta que ele fale, filho da Vanusa, esse é o cara Agora que nós estamos de boa, né, porque ele está zangado comigo Ele é muito mais artista que eu, viu, muito mais É verdade, ele falou que ele não gosta, se não chama muita atenção O pessoal vai falar só de mim, já não olha para o Cristiano Cristiano, que prazer Agora nós estamos, o Rafael, a gente conversou ali, contou um pouquinho da história dele Trabalho desde 16 anos, então a gente tem que respeitar o rapaz, né Não é à toa que ele está com os quilinhos a mais Agora o Vitinho, ele está diferente, né Você viu lá, né Está a cara da chiqueza, não está? Está, ele está, ele falou que aí precisa de investimento, né Vitinho Cristiano, prazer ter você novamente aqui em Cuiabá Quero que você saiba que toda vez que eu vejo você postando alguma coisa Das suas músicas, da sua turnê, dos seus shows É uma vitória sua e minha também É verdade E do Vitinho, né De toda a galera Que sabe de toda a história sua De toda a galera que acompanhou a gente aqui em Cuiabá Toda mídia que vem já é jargão falar Cuiabá foi minha segunda cidade e realmente Eu vejo você falando do Serginho Grosso, eu sou goiabano Goiabano Eu tenho uma história muito bonita Se um dia eu fizer um filme, um livro da minha história Pode ter certeza que Cuiabá está lá As nossas histórias Tudo que a gente passou aqui hoje Agrega ainda, tem agregado muito na minha carreira Não só na parte pessoal, mas na parte de carreira mesmo Meu maior projeto, Cristiano Araújo Ndescidas Meu maior investimento de carreira foi feito aqui É verdade E foi um investimento certo Porque O pessoal veio e prestigiou Prestigiou a energia dessa galera Que eu tenho levado para o Brasil inteiro Todo mundo que assiste o DVD Fica impressionado com aquela energia Então é uma vitória minha de Cuiabá A energia você vai ver na hora de você subir no palco aí Cristiano já foi jurado no meu desfile Minha estudantil Você não é, Vitinho? Vocês vieram de agora Vocês sempre juntos, né Onde Cristiano está, você tem que estar Na verdade ele é quase um Araújo, né Quase que formaram dupla Mas e os projetos agora? Tem muita coisa boa que está vendo Nem se eles fizeram uma turnê internacional este ano Passou, agora este ano tem outra, né Agora vamos para os Estados Unidos de novo A gente que ficava aí Nessa ponte só de Goiânia e Cuiabá Fazendo barzinhos Sempre imaginando ele fazer sucesso no Brasil De repente a gente se encontra fazendo turnê internacional Mas já pensou Rapaz E chega lá Dá para ir nessa asa do avião, não? E chega lá Aquele tanto de gente Casa lotada, esgotada Começou-se a fazer Os sertanejos lá fora com casas pequenas Agora estou fazendo até rodeio lá O negócio só tem crescido O negócio está bonito Então o negócio está bonito mesmo Só tenho muito a agradecer a Deus E a todas as pessoas Que sempre me apoiaram nesse projeto Que tem até além do que a gente sonhava Você pode ter certeza Que onde quer que você esteja A gente vai estar aqui sempre torcendo por você E você volta depois dessa turnê Que você faz Parece que é outubro Em dezembro você está aqui Com o show com o Wesley Safadão Com o Wesley Safadão Eu estava comentando isso agora O sertanejo tem essa vantagem De sempre que um estilo fora do sertanejo fica forte A gente se une E faz coisas novas Acabou de sair um CD Meio rei para o Nordeste Cristiano Araújo Cantando as minhas músicas em forró Um show que eu fiz lá no Nordeste E o estilo tem ficado muito forte no Brasil E eu e o Wesley Safadão Temos feito shows aí no Brasil inteiro E bombando Essa junção que está dando certo Nós vamos fazer aqui em Cuiabá Cristiano Eu gostaria que você deixasse a mensagem Para a galera de Cuiabá Que curte o seu trabalho Você vai vir aqui em dezembro Vai ser o mesmo sucesso Com certeza não tenho dúvida disso E hoje eu vou começar a divulgar A gente trabalha muito Ainda bem que tem o Vitinho para me defender Para ajudar os ingressinhos Para a gente vender Para ganhar um dinheirinho Porque se não Está difícil Um abraço ao amigo Elson Que é parceiro E praticamente um sócio Aqui do Cristiano Um sócio sim Não só Eu estava comentando isso agora Não só Cuiabá A Varza é grande Vai abrir a Varza é grande Não Estou dizendo A Varza é grande É uma cidade que também me apoiou muito Inclusive o DVD O lugarzinho Onde a gente gravou É Varza é grande É Varza é grande Não é Cuiabá Tem muita gente de Varza é grande Que fala e ele não colocou Que foi Varza é grande Mas é que Cuiabá é a capital Como vamos fazer do norte a sul Então o Cristiano Araúl já ouviu em Cuiabá Mas na verdade a galera de Varza é grande Naquela época dos barzinhos Já me apoiava Inclusive o desfile Acho que foi em Varza é grande Foi na divisa Cuiabá e Varza é grande Foi na divisa Então eu tenho um carinho muito especial Por Cuiabá Por Varza é grande Várias cidades do interior Que na época eu tocava Rondonópolis Cáceres Vários lugares Inclusive o João Até acompanhava nós em alguns Sempre foi muito maravilhoso Estou eternamente grato Com esse povo todo Muito obrigado sempre por tudo E Cuiabá também é grato Para o Cristiano Onde quer que ele vá Ele leva o nome de Cuiabá Ele fala que ele é um pouco goiano Um pouco cuiabano E eu fico muito feliz com isso O Rafael Vanucci também Ele está dando pressão Já que quando vejo ele assim Está acabando Está acabando Vamos parar Você tem que ser amigo João Mas para Para Você está em casa Aqui você manda Como sempre Com certeza Deixa a mensagem Para a galera Um beijo para todos vocês Continua acompanhando esse cara Que é um cara Hiper inteligente Hiper competente O João tem cada dia Conquistado mais espaço Aí no ramo dele E nós estamos juntos Sempre misturando Doze anos de trabalho Do programa Variedade E lá no Barra Music Se Deus quiser Que eu já gravei com a Anitta lá Lá eu já gravei lá Com Revelação Com um monte de gente Talvez eu vá lá Você e Nego do Borel Isso Está convidado Vamos embora lá Dia 20 e Vanucci Dia 21 Você chega lá Você tem que começar a falar Igual Vanucci Vanucci o avião Pousa no Rio de Janeiro Ele começa Esquerda Dia 22 Tem muito Cuiabana Que vai para o Rio de Janeiro Dia 22 no Barra Music O povo aqui adora ir para o Barra 22 Véspera de feriado Aqui também vai ter uma dia 20 Então de repente eu vou sair daqui Pega um voo dia 21 Vou lá só para assistir o show do Cristiano Hoje em dia já tem condições também Não muito igual a ele né Mas já dá para pegar um voo E ir e voltar Não está com muita condição não Está com condução Cristiano Araújo Na terceira edição do Vila Mix Para você Foi ela que me acertou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Alô galera Sou Cristiano Araújo Estou aqui para parabenizar meu parceiro João Oliveira Por 12 anos de sucesso do programa Variedades Eu já tive o prazer de participar de vários deles E se Deus quiser nós vamos ficar aí mais 12 Mais 12 Mas só fazendo conta Um beijo para você João E meu amigo João Oliveira Volta já para você Nothing more for you Não, 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 não